Bom, sequência de... é quase um restauro, né? Dessa GF133, tá certo? Chego aqui na bancada. Se você não viu o vídeo anterior ainda, dê uma olhada nos vídeos anteriores. Esse é o segundo vídeo dessa sequência e o que nós fizemos até agora, na verdade, foi recompor a parte eletrônica e mecânica dela. E o que nós vamos fazer a partir de agora é retrocar desse braço, tá? Verificar como tá o sistema de áudio e a gente vai tentar remontar ela aqui de alguma forma e partir pra parte estética. Eu acredito que nesse vídeo a gente consiga concluir com a parte estética desse aparelho e o que tem demais pra fazer aqui dele, tá certo? Bom, se vocês têm interesse em mais vídeos como esse, já se inscreva aí no canal, tá bom? E também na descrição do vídeo tem o link com o meu contato pessoal e com os aparelhos que são restaurados aqui no canal. Se tem interesse também em restaurar o aparelho e quiser mandar, como esse aqui, que é do inscrito do canal, já entre em contato que a gente verifica a disponibilidade, tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui agora, já funcionou um pouquinho, eu vou desmontar esse braço. Então eu vou retirar esse sistema do braço aqui, porque o braço é totalmente quebrado, totalmente imprestável. Apesar de que a cápsula está aqui, eu não sei se ela tá boa, tá? Mas ela está presente. Então eu vou guardar ela aqui, porque ela é uma cápsulazinha chatinha de encontrar. Esse braço quebrou o pino lateral, quebrou aqui, então eu não vou reutilizar ele. Eu vou retirar, é um braço mono, então como esse aparelho só tem um falante, é um braço mono, tá? Pra retirar ele, deixa eu desligar aqui, dá um fim de curso nela pra desligar. Bom, pra gente retirar ele, eu preciso desconectá-lo aqui por baixo, tá? Isso aqui é a fiação de pilha. Preciso tirar esse parafusinho, solto esse pino, ele solta todinho, tá? Aqui tá a fiação dele, ele na verdade já tá saindo aqui, ó, fora, certo? Já saiu fora. Se eu quiser eu posso nem tirar esse conjunto, eu pino direto aqui na central, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou tirar o pino todo e vou trocar o braço por completo, tá? Então a gente vai retirar tudo isso aqui, ó, certo? Então não tem muita dificuldade não. Tem outro vídeo da 133, se você tem interesse em ver assim, um passo a passo bem detalhadinho, bem... Com muito detalhe, tem um vídeo daqui do canal que de 3133 eu faço uma que funciona. Então dê uma olhada aí, e aí nesse vídeo eu sou bem detalhista com relação aos detalhes de montagem desse aparelho. Tá? Então você pode também consultar lá. Tirei o parafuso, puxo aqui por baixo, saiu o pino completo. Isso aqui eu vou guardar porque tem uma molinha aqui que ainda tá boa, tá? E esse parafusinho eu já vou deixar aqui também, pra não perder. Então eu vou pegar ali um braço relativamente novo, não tá novo, novo, novo não, mas tá melhor do que esse. Pra gente fazer algumas adaptações aqui nesse braço, tá? Vou mostrar pra vocês. Bom, a doadora de braço, é... doou esse braço, deu uma GF523, tá certo? A única coisa que eu vou fazer aqui, não é uma tarefa fácil, tá? Mas eu gostaria de tentar dar uma melhorada nesse aspecto superficial aqui desse braço, tá certo? Então eu vou dar uma limpada nele, com o limpador multiuso, vou isolar ele todinho, vou passar um spray prateado aqui, nessa parte de cima, só pra dar uma melhorada nesse aspecto, que eu não tô gostando muito, tá? No mais o braço tá muito bom, foi retirado, o fio dele é curto, que é um GF523, e veio com cápsula, tá certo? Vamos seguir aqui. Bom, vamos dar seguimento ao projeto agora, com a parte aqui do falante, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou lavar tudo isso aqui, tá? Aqui tem uma cola, né, que a gente já viu que existe. Não vou mexer muita coisa nisso aqui, porque o dono não quer, ele só quer que funcione. Então eu vou lá, uma lavada, uma bucha, geral. Vou recortar um novo, um novo, uma nova telinha pra aqui, tá certo? Porque essa telinha, provavelmente ela não presta, tá vendo? E vamos colocar um falante, tá? Vou colocar um falante, vou ligar na fiação aqui, que já existe, e vocês vão vendo aí o que que acontece. Primeiro eu vou lavar, então vocês não vão ver, mas aí na sequência vocês vão ver a remontagem toda dela, e a parte da montagem do falante, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pra deixar registrado aqui, né, ela veio com essa pecinha quebrada, e aqui o suporte do adaptador de 45 RPM, também quebrado, tá? Aqui pra gente tirar, ela sai pela frente, só tirar os cinco parafusinhos lá, não tem segredo, tá? Essa tela aqui, eu vou manter, eu vou dar uma limpada nela, e vou manter ela, e a gente vai colocar um falante, e vai colocar uma nova... Se eu conseguir tirar ela, eu vou manter ela, ah, ela sai. É, eu vou colocar uma nova telinha na frente, tá? Deixa eu lavar, e eu volto pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ressoldar ele aqui, eu lembrei que eu tinha esquecido, tinha parado de fazer a pintura do braço, eu fiz a pintura do braço e esqueci de continuar o projeto aqui. Então, eu vou soldar a fiação aqui, vou usar o fio que já veio nele e vou fechar e a gente vai voltar para o braço, que era o serviço que a gente estava fazendo antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 em uma, né? E nesse serviço do três em uma, eu mostro lá também um passo a passo bem detalhadozinho com relação à montagem do braço, tá? Então eu não vou entrar em tantos detalhes aqui nessa montagem, eu vou simplesmente montar o braço, tentar dar uma arrumada aqui na minha bancada, pra poder montar ela numa posição melhor pra vocês verem, inclusive, pra gente fazer um primeiro teste de som nela. Até então a gente não fez testes de som, né? Então vamos fazer um primeiro teste de som nela, tá bom? Então vamos lá. Tchau, tchau. Bom, também tava faltando essa lingueta de cobre, tá? Que vai aqui no começo e fim de curso, né? Do braço, no acionamento do braço, a gente vai colocar ela também. O resto do braço já foi montado, tá tudo certinho. Tá com um deslize bom aqui, tá certo? Então, parece que tá tudo funcionando direitinho. O que a gente vai fazer agora é esse fio, ele é mais curtinho. Então eu vou precisar prolongar ele. Eu vou utilizar essa mesma fiação aqui do antigo, vou cortar um pedacinho e vou fazer um prolongamento pra lá, tá? Tchau, tchau. 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 Primeiro que a velocidade está fora, né? Segundo que ele está meio estourado aqui. Não sei se é o falante, tá? A gente pode fazer o ajuste do falante. Eu primeiro vou fazer o ajuste da velocidade. Então, vou utilizar o próprio celular Então não vou conseguir mostrar para vocês Aquele aplicativo RPM Speed E o ajuste se faz para a 133 Aqui embaixo A 133 tem essa vantagem De que O ajuste é feito aqui, nesse buraquinho Você insere uma chave Fenda bem pequenininha Um milímetro E você consegue ajustar a velocidade aqui Vou fazer isso e volto Para a gente fazer o teste daquele falante Se é aquele falante que está estourando o mesmo som Bom pessoal, tivemos aquele Probleminha com relação a saída de áudio Tá certo? Eu estou voltando aqui para mostrar para vocês Algumas intervenções que foram feitas no aparelho até então A intervenção que eu fiz Para resolver o problema da saída de áudio Foi trocar esses dois Resistores aqui Na verdade eu fiz o teste com o osciloscópio aqui E era a onda superior que estava com problema Não era nem algum nada de crossover Por causa dos diodos Nada disso Era a onda superior que estava um pouco deformada Então, provavelmente O que normalmente acontece É esses dois resistores aqui Estarem com alguma diferença Então, eu troquei Estão aqui esses dois Azuis Foram substituídos E o som Melhorou Melhorou bastante Eu troquei também esse de 1Mb aqui Que também estava meio alterado Na entrada Essa tensão estava dando muito alta Estava dando mais de 5V Quase 6V E aí eu consegui corrigir ela Para próximo a 3V Ficou 3.1V Oscilando entre 3.1 e 3.2 Isso regularizou todo o sistema As tensões E regularizou também A tensão de saída Porque estava muito alta Então, conseguimos regularizar tudo isso E aí Essa substituição de aqui Já resolveu o problema Um outro problema Que me surgiu É que Uma das perninhas Desse diodo aqui Desse transistor Estava com solda fria E aí Quando eu realizei A solda correta dela O aparelho ficou com uma tensão Com uma corrente De 3.2 ali Está certo? Certinho Entretanto O motor fica muito rápido Por algum motivo Eu fico sem margem Para fazer ajuste nele Quando eu coloco ele No mínimo Ele fica com 35 de rotação Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar reduzir um pouco ainda Essa tensão Um pouquinho abaixo De 3.2 Já que o motor está bom E o motor está com Um torque legal Ele já passou dias aqui funcionando E não reduziu de rotação Então, eu vou tentar Fazer um ajuste Nesse resistor aqui Eu vou tentar aumentar Um pouco esse resistor aqui Para diminuir Aquela tensão lá Eu vou tentar trabalhar aqui Eu não tenho um valor maior Então, eu vou colocar Um outro em série aqui Vou colocar um equivalente Talvez um de 300 Um de 200 Um que é em série Com esse aqui Porque a gente consegue Reduzir aquele 3.2 volts lá Está certo? Vou fazer isso agora Está certo? Eu só trouxe aqui Para mostrar para vocês Essas duas situações Que aconteceram Um outro fato Antes de substituir Esse aqui Eu verifiquei Isso foi causa De substituição De vários resistores Vocês conseguem perceber Como está oxidada A base desse resistor Esse é o resistor de 300 Laranja, preto, marrom É 300 Então, está aí Como está oxidada Esse terminal O finalzinho dele Tem muita oxidação Nesse aparelho Uma boa parte Já foi trocada Mas esse aqui Ainda ficou Certo? Então, eu vou substituir Ele Para a gente ver O que consegue Na verdade Eu vou tirar E vou testar O valor dele E vou substituir Para ver se eu consigo Resolver o problema Da rotação Se não Aí eu vou partir Para colocar Ele em série Com um outro Tá? Então, eu vou fazer E volto aqui Para mostrar para vocês Bom Consegui, tá? Resolviu o problema Tá? Linda O falantezinho Ficou aquele falantezinho Menor que a gente conseguiu E está com um som Muito legal Eu troquei Esse resistorzinho aqui De 300 Por um de 390 E aí eu já consegui Margem Para fazer o ajuste De velocidade Tá? Ela está com um torque Legal Tá certo? Então, ó Então, por isso Que eu não resolvi Mexer em motor Tá certo? Resolvi mexer Nesse ajuste aí Com isso A gente finaliza Esse aparelho Eu vou Informar ao dono Que está pronto Tá certo? Vou só dar uma organizada Aqui na bancada E fazer uma Mostrar para vocês Mostrar o final Do processo Como é que ficou O aparelho Como um todo Para a gente finalizar Mas eu dou como concluído Acho que teve Êxito aí Nesse Restauro parcial Porque Não foram todos os Todos os componentes Que foram Provavelmente restaurados Mas O aparelho voltou à vida E está muito bonito Muito bonito mesmo Tá? Então Bom Bom No como finalizado Então o projeto Dessa GF133 Tá certo? Foi um projeto Bem legal Porque A gente fez Vários ajustes Nela Ela estava Bem feiosinha Estava quase Dizendo tchau Mas a gente conseguiu Trazer ela de volta E deixar um aparelho Bem bonito Tá? Com as limitações Que ele tem naturalmente Mas um aparelho Bem bonito Deixei até aqui A irmãzinha amarela Dela aqui Só pra vocês verem Como são bonitos Esses aparelhos Eu acho A133 Um aparelho Muito bonitinho E essa aqui Certamente vai voltar Pro dono Vai ficar bem satisfeito Com o que foi feito Tá? Se vocês tem interesse Em aparelhos como esse Dê uma olhadinha Na descrição do vídeo Porque lá tem o link Pra aparelhos restaurados Aqui no canal Se você tem interesse Em restaurar o seu aparelho No link da descrição Do vídeo Tem o meu contato pessoal Então você pode Como esse colega Entrar em contato Enviar o seu aparelho Pra bancada aqui E a gente fazer O restauro dele Alguma manutenção Que queira Seja em portátis Philips Ou em outros tipos De aparelhos de som Antigos Tá? E Dê o seu joinha aí Tá bom? Se inscreva no canal E até o próximo Valeu!